A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amor en peu de guerra Trenquem el nit A CIDADE NO BRASIL I anirem junts, sentirem el cor en pau I ens unclirà la llum més vella Cremem la nit A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL